Será que tem tamanho certo para capítulo? Quando dividir um capítulo do outro? É isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Eu já fiz um vídeo sobre tamanho do livro, né? Qual é o tamanho certo de um livro? Será que seu livro está muito longo ou muito curto? E lá nesse vídeo, o O.A. Mika Ken Dias comentou que a sua dúvida era principalmente também sobre tamanho de capítulos, né? Se tudo que eu falei lá no vídeo de tamanho de livros varia também para tamanho de capítulos. Se deve haver uma padronização no livro inteiro, sabe? Será que todos os capítulos têm que ter o mesmo número de páginas? E eu já digo que não. Não importa se um capítulo tem oito páginas e o outro capítulo tem o dobro, né? Dezesseis páginas. No capítulo, o que vai importar é o conflito. Participação especial aqui no vídeo de hoje. Como o meu cenário, né? O Oliver olhando pela janela. A lógica principal da divisão de capítulos é prender o leitor. Lembra do final dos capítulos da novela Avenida Brasil? Que assim, davam uma informação, né? Uma revelação bombástica. Aí congelava a tela. E aí a gente tinha que esperar pelo próximo capítulo para ver o que ia acontecer. No livro é a mesma coisa. Todo capítulo tem que acabar de forma bombástica. Seja uma bomba pequenininha, seja uma bomba gigantesca. Tem que congelar a tela ali. O seu leitor, ele não pode querer parar de ler, né? Dar descanso da leitura dele no final do seu capítulo. Ele tem que querer continuar. Se ele parar de ler ali, vai ser por algum outro motivo. E não porque o seu capítulo deu esse espaço para ele. Agora, tem aquela questão. Se o seu capítulo está muito longo, talvez ele se torne cansativo. Porque nada de bombástico, né? Nada de revelador está acontecendo ali. E para capítulos muito curtos, onde tem muita bomba acontecendo, né? Muitas coisas reveladoras. Talvez não esteja dando tempo para o seu conflito ser maturado, né? Para crescer esse conflito, essa história ali dentro. A gente pode até pensar num arco assim, né? A gente começa aqui embaixo com o capítulo de apresentação, né? Primeiro capítulo. Estamos aqui embaixo no sentimento, vamos dizer assim. O capítulo de apresentação, a gente vai terminar aqui. O segundo capítulo tem que terminar aqui em cima. Aqui em cima. Esse arco vai ser assim. Tá. Por quê? Porque é assim, o capítulo de apresentação, as pessoas já entendem, né? Quem está lendo já entende que... Não, talvez não aconteça o cenário fantástico justamente porque você está apresentando cenários, está apresentando personagens, né? É um capítulo um pouco mais lento. Mas o segundo capítulo, esse sim, tem que prender ele. É a mesma coisa que a gente vê em séries, né? Engraçado, estou gravando esse vídeo aqui logo depois de ter visto o primeiro episódio de Sandman. E a gente parou no primeiro episódio e vai continuar hoje. E isso normalmente acontece com todas as séries que eu comecei a assistir, né? Eu vejo o primeiro episódio de apresentação, mas depois tem que continuar. Porque nele talvez a revelação não seja tão bombástica assim quanto nos próximos episódios que prende a gente e faz a gente maratonar. Então, depois do segundo capítulo que a gente terminou aqui em cima, o arco vai continuar indo pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. Sendo que esse pra cima, na tensão, né? Essa parte lá em cima é sempre o final de um capítulo. Ah, mas o meu capítulo ali vai ficar curto demais se eu cortar toda vez que chega ali em cima. Nesse caso, você vai juntar alguns lá em cima e vai deixar o mais forte, né? Para dividir esse capítulo. Segure o seu leitor na leitura, né? Essa é a lógica de todas as obras que têm divisão de capítulos, séries, minisséries, novelas e etc. Faz sentido pra vocês? Eu espero que tenha ajudado nessa divisão de capítulos, né? Quando a gente fala de livros, raramente a gente fala de números. Só na hora de assinar contrato, de receber dinheiro, né? A parte boa ali. Mas, quando a gente tá falando realmente do processo de escrita, deixa essas convenções de lado, né? Porque o capítulo tem que ter sempre o mesmo tamanho. Deixa isso de lado. Respeite a sua narrativa, respeite a sua história. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like por aqui. Se você ainda não é um cafeidado, não tá inscrito no canal, se inscreve aqui no canal pra tomar mais cafés como esse comigo. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.